Boas práticas ambientais e redução de custos. Essa é a proposta do Trator Conceito que foi lançado pela New Holland aqui na 25ª AgriShow em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Vamos conversar agora com o Rafael Mioto, que é vice-presidente da New Holland na América Latina. Olá, Rafael. Então, este Trator, o Trator Conceito à base de biometano, que justamente quer conciliar as boas práticas ambientais com a redução econômica. De quanto, em que sentido seria possível unir essas duas vertentes do agronegócio? Então, Thais, basicamente a gente tem aqui um benefício do ponto de vista ambiental. Você retira da natureza, vamos dizer assim, resíduos e rejeitos, tanto da operação da própria fazenda, do sítio onde está sendo a operação, quanto até tem a possibilidade de receber resíduos de outros segmentos, como, por exemplo, restos de supermercados, algumas outras coisas do gênero. Isso, por si só, já tem um primeiro impacto ambiental, você tira esse passivo da natureza. E você transforma isso em um ativo energético. No final, o produtor pode produzir a partir disso o combustível, o biogás, que pode ser refinado a biometano, e fertilizante com o subproduto dessa produção. Quando você abastece um trator como esse, a biometano, você consegue ter uma redução de aproximadamente 30% no custo de combustível. E essa fazenda autossuficiente, que é um conceito que faz parte do uso desse trator, desse trator à base de biometano. O que mais estaria incluído dentro desse conceito de fazenda autossuficiente a partir do uso desse trator? É, basicamente, você tem um produtor rural que ele vai poder fazer um investimento em biodigestores, um refino ali daquele gás que ele produz. Ele vai poder gerar energia para a propriedade. Ele pode fazer aquecimento, por exemplo, do piso de uma granja de suínos. Ele pode fazer uma série de outras coisas com esse material. E, no final, ele cria uma cadeia muito interessante que pode permitir ele chegar à autossuficiência. Quem sabe, num futuro muito próximo, estar bastando tratores, caminhões, máquinas em geral, além de geradores, com o biometano que ele produz na fazenda dele, sem depender da rede, sem depender de nada. Esse é o nosso sonho, vamos dizer assim. E quanto à parte de investimento, quanto que vai ser este trator que vocês imaginam colocar no mercado? E dentro de quanto tempo ele vai se tornar mesmo uma realidade? O preço de aquisição desse trator vai ser um preço que a gente, obviamente, ainda está trabalhando nele. Mas a gente entende que ele vai ter um trator que vai ter um custo-benefício melhor do que o diesel. Então, o investimento vai ter um retorno mais rápido, vai ser muito mais interessante. E, em termos de tempo de comercialização, em até três anos, nós já pretendemos ter os primeiros tratores a biometano disponíveis para a venda. Quais são os benefícios, além, e as diferenças, além de ser abastecido por biometano de um trator abastecido pelos combustíveis comuns? A geração de poluentes, por exemplo. Você tem uma redução de, em média, 80% nos poluentes desse trator. Você tem uma redução de ruído. O ruído é metade do ruído de um trator a diesel. Então, ele cansa menos o operador, ele incomoda menos, por exemplo, a criação animal. Quando você trabalha com um trator desse no meio de uma criação animal, animal, alguém que trabalha na bacia leiteira, por exemplo, é importante que o trator tenha pouco ruído. Então, ele tem uma série de outros fatores que vão trazer também de benefício para a propriedade. Como é que o produtor vai abastecer esse trator? Vocês já estão preparando, se organizando, uma política que complete, que implemente também essa parte, porque ele precisa estar abastecido por biometano. De onde tirar esse biometano? Então, a New Holland está fazendo parte de uma cadeia, vamos dizer assim, muito maior de empreendedores e inovadores que estão buscando trazer essa solução para os agricultores, então, você tem parceiros no setor trabalhando em unidades de refino do combustível, mini postos de combustível para a própria fazenda, e no final, o agricultor vai ser capaz de fazer todo esse ciclo dentro da própria propriedade, sem depender de ninguém. Tá bom, muito obrigada. Rafael, parabéns, então, por trazer mais essa iniciativa que reúne a preocupação com o meio ambiente e também com a parte de economia, sempre otimizando os resultados para o produtor rural. Sou Thaís Teixeira, para o portal AgroLink, aqui da 25ª AgriShow.